O dia raiou no seu olhar De cores brilhantes se pintou Na dor no azul celestial Nas lágrimas tuas se afogou E o vento que bateu Foi dar em alto mar Nas ondas se perdeu Pra nunca mais voltar Já está ainda a maior curador Chama os filhos guerreiros de Xangô Chukahamayawalapiti Sabe toda a nação estupi Sabe todos os povos brasileiros Das garras negras do homem branco Liberdade é a nação Guarani Guarani Kaiová A noite brilhou com seu luar O mar de estrelas se formou No pátio da aldeia Kaiová O canto do índio ecoou E o vento que bateu Foi dar em alto mar Nas ondas se perdeu Nas ondas se perdeu Pra nunca mais voltar Sabe a nação de um lugar curador Chama os filhos guerreiros de Xangô Chukahamayawalapiti Sabe toda a nação estupi Sabe todos os povos brasileiros Das garras negras do homem branco Liberdade é a nação Guarani Guarani Kaiová A noite brilhou quanto façam Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri